Música Fala aí galera, hoje eu tenho uma conversa com o Gabriel Kimadans, finalmente né? A gente combinou mais 5 vezes isso, né? Sim, eu consegui muito mais chegar A gente está aqui no museu, esse é o Museu de Arte da Harvard, né? Sim, é o Museu de Arte de Harvard, na verdade a Harvard tem 3 museus e eles costumam ser em lugares diferentes, mas ano passado eles foram juntados em um único prédio, que é esse aqui que a gente está Não deixaram a gente filmar na galeria, então a gente veio com uma salinha Cara, por que você está aqui no museu? Eu sou guia do Museu de Arte aqui de Harvard, eu dou tours para as pessoas abertam tudo Você teve que aplicar e para eu ir? Sim, esse negócio com arte, tipo, eu nunca tinha mexido com nada de arte, nunca tinha me interessado muito antes de vir para cá Eu faço ciência da computação, né? E economia, como minor Então acho que era um mundo que era bem distante para mim, mas eu comecei a vir aqui no museu e eu comecei a gostar das coisas, tem vários amigos que estão muito interessados Bem diversas É, aí eu resolvi aplicar porque eu queria aprender mais, exatamente E a minha application para o processo foi exatamente assim, tipo, eu não conheço quase nada mas eu estou muito a fim de aprender E eles gostaram De onde você está aqui no museu? Eu sou de Vitória De Vitória, você estudou por lá mesmo até terminar a colisão? Sim, minha família estoura de lá, eu sou de Vitória e eu estudei no IFES É uma escola federal? É uma escola federal E daí, essa ideia de vir para cá, de eu clicar para Harvard? Quando eu tinha 14 anos, eu estava lá no IFES, eu fazia eletrotécnica lá no primeiro ano E um menino chegou para mim e falou Gabriel, você é muito inteligente, vai embora, vai para Harvard Aí eu olhei para ele assim, falei Puts, você sabe que nunca tinha pensado nisso? Aí eu fui para casa naquele dia, pesquisei no Google o que dava para fazer E eu vi uma conversa de uma conversa assim Eu cheguei em casa, pesquisei no Google, vi que poderia tentar E que mais, eles poderiam dar bolsa E aí eu pensei, ponto, eu quero muito fazer isso Eu botei isso na cabeça junto a minha irmãzinha Ela tinha 11, eu tinha 14 na época Ela também decidiu E a gente, desde então, só fala inglês um com o outro Legal, vocês começaram sozinhos mesmo, falando inglês e... Ela foi aprovada? Ela foi aprovada em Yale, Columbia e em várias faculdades recentemente E aí você aplicou só para Harvard? Eu apliquei com a Harvard Early Action Que chama que você aplica um pouco antes Quer dizer, ouve um pouco antes, em novembro E aí eu passei nesse Early Action Early Action, você aplica como assim um pouco antes? Você manda esses documentos até outubro, novembro E o processo normal você manda quando? E o processo normal você manda até 30 anos de dezembro Ah tá, por dois anos Aí o processo normal você só ouve deles em março, abril E o processo Early Action você já ouve resposta em dezembro já Ah, você tem resposta bem antes Isso, aí eu passei em Harvard em dezembro de um ano Eu apliquei para outras faculdades Aham E passei em MIT e em Dartmouth E você passou em quantos? Eu passei em cinco Harvard, MIT, Yale, Dartmouth e Cambridge Pronto, legal E esse negócio de computação, você sempre gostou? Ou como que? Então, eu... Eu sempre gostei de exatas quando eu estava no ensino médio Mas quando eu vim pra cá eu comecei a gostar de arte Fiz aulas de história de música clássica Desculpa, várias coisas que eu gosto muito aqui Pra mim é uma doce que eu gosto de Harvard Mas quando eu era no ensino médio eu era uma cara bastante de exatas E mesmo que eu tinha medido tanto com computação Até que eu morei um tempo na Alemanha, eu estava fazendo intercâmbio Você fez intercâmbio pelo colégio? Não, eu fiz intercâmbio pelo AFS Uma organização que eu faz intercâmbio Qual é? AFS? AFS Qualquer pessoa pode aplicar Qualquer pessoa pode aplicar Só pra gente colocar o link Talvez você tenta ajudar quem quiser Tentar aproximar E eu estava lá e no tempo livre eu procurei curso de programação Pra você ficar interessado, eu tive 16 anos na época Eu achei isso o CS50 de Harvard CS50 CS50, exatamente Que é o primeiro curso introdutório à computação Aqui da Universidade de Harvard E eu vi a primeira aula e eles tem todas as aulas tudo de graça na internet E eu assisti a primeira aula e eu fiquei assim Caramba, eu nunca vi um curso tão legal Fiquei viciado no negócio, comecei a fazer tudo E... Qualquer pessoa pode encontrar esse curso na internet Qualquer pessoa pode encontrar até hoje Pode fazer esse curso na internet e ganhar certificado de Harvard Pô, que legal É... Aí eu fiz esse curso E o curso que era pra ser feito em um semestre Pelos alunos aqui de Harvard Eu fiquei tão apaixonado pelo negócio Eu terminei tudo em três semanas Todos os desenredeiros Tudo que tinha Mas como assim... O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro Eu tinha até uma namorada na época Que eu brinco até Porque tipo Ela me chamava pra eu ir pra casa dela no fim de semana Depois eu vou Tô fazendo o curso Entendi Você chegou a fazer alguma coisa desse curso em português, né? Então... Aí logo que eu terminei o CS50 Eu tava maravilhado com esse mundo de computação E logo que eu terminei o curso Eu não queria parar Eu queria fazer mais e mais Aí eu tive essa ideia de traduzir o CS50 pra português Elevado no Brasil Pra saber que muita gente ia adorar essa oportunidade que eu tinha tido Mas assim não poderia por causa do inglês, entendeu? Aí eu mandei um e-mail pro professor de Harvard E perguntei pra ele se eu poderia fazer o curso Ele falou, tudo bem Passou o material E deu certo E aí eu... Lá na Alemanha ainda eu traduzi umas 300, 400 páginas de material Fiz um site também Que os alunos pudessem entrar e mandar os deveres Esse site tá ativo? Ainda tá ativo Qual que é o site? Chama cc50.com.br Pode cc50 Entrar lá até hoje Exatamente Aí eu voltei pro Brasil E já tava tudo esquematizado com uma turma Com 90 pessoas inscritas Uau E meu pai me ajudou a filmar as aulas também Você filmou onde? Essas aulas aconteceram todas no IFES O C50 aconteceu 3 vezes lá no Brasil E é basicamente um curso de Harvard CS50 Tudo em português Feito lá em Victoria E tem todas as aulas online também Tá tudo no site Qualquer um local link depois Perfeito Interessante Daí você veio pra cá E entrou direto em ciência de computação Quer dizer, você fez o college aqui Você tá pequeno agora Sim Aí eu terminei o C50 E uma coisa legal também Que qualquer aluno hoje ainda pode fazer o C50 na internet E quando terminar Mandar todos os deveres pro site de Harvard E ganhar um certificado de Harvard Mesmo pelo português? Mesmo pelo português Como você conseguiu isso? Fala com o professor Eu Então, eu cheguei aqui Eu fiquei muito amigo do professor Mas mesmo É porque são os meus exercícios Então é só terminar os exercícios Mandar os exercícios pro site de Harvard Entendi E aí você ganha o certificado Sem problema Entendi Pô, que legal E você tá em que ano agora? Eu tô no terceiro ano Eu acabei de começar o mestrado em computação também Porque eu fiz umas matérias de faculdade Quando eu tava no ensino médio Aí eu pulei o primeiro ano Você tava no ensino médio no Brasil? No Brasil Então, nesse dia que eu falei Que o menino voltou no português Na fita Que o menino falou Que era pra eu ir pra Harvard Eu botei isso na cabeça Na verdade eu queria muito ir pra MIT Porque era de engenharia Que era o que eu gostava Eu botei na cabeça pra ir pra MIT Mas Harvard também Eu gostava bom E eu ia aplicar pra todos E aí Mas eu notei Que todos os alunos Dos Estados Unidos Eles faziam muitas coisas além Assim, fora da sala de aula Sim E eu Eu nunca tinha feito nada Eu só tinha feito Coisa da escola E eu chegava com a nota boa Nas próprias Mas tipo Eu nem ligava tanto pra nota Você tava com 14 anos Eu tava com 14 anos nessa época Então eu botei na cabeça Que um Eu precisava de notas boas Então as minhas notas Se consegue ver claramente Elas aumentando Ao longo do tempo Desde essa época Até o final do ensino médio E dois eu precisava fazer mais Eu nunca podia ficar só Na experiência com a voz Do ensino médio Entendeu E uma das primeiras coisas Que eu fiz Foi começar com os professores Da faculdade Lá em Vitória Do IFES mesmo Que tem faculdade E perguntar Se eu poderia fazer A aula de cálculo de física Com os alunos Da engenharia E aí as pessoas falaram Eu acho que era boa Mas falaram Pode ir E curso de cálculo 1 Era de manhã Quando eu fazia o ensino médio também O curso de cálculo 2 Era tarde Aí eu falei Então eu vou ter que fazer cálculo 2 Porque eu não posso matar a aula do ensino médio Eu nunca tinha ouvido falar de limite De derivada De integral Aí eu comecei a fazer esse curso de cálculo 2 Meio que atropelado Não entendia nada no começo Mas eu sentei isso Como que você conseguiu fazer Para o curso? Porque é pesado, né? É pesado Mas eu gostava Estudava muito em casa E quando eu estava muito com essa motivação De tentar fazer coisas diferentes Entendeu? Eu fiquei muito animado E uma coisa interessante Sempre que eu penso nessa época Eu nunca me vejo muito diferente dos outros alunos Alguns alunos que estavam lá no ensino médio Em termos de inteligência Ou de capacidade Alguns alunos Muitos alunos que também Poderiam ter tentado fazer uma coisa dessas Que teriam provavelmente ter sido muito bem estudidos A única diferença é que eu fui e fiz Cara, uma coisa interessante Você fez tudo isso Você estudava muito Pelo que você está falando Você estudava bastante, né? Mas você arranjava tempo para você Com certeza Com certeza Porque a verdade é que a gente tem É muito tipo As pessoas exatas Elas cada estudam pra caramba Não, é fundamental Eu estudava o suficiente Mas eu nunca deixei de sair Com o domingo Uma semana Sempre saia com a família O tempo todo Almoçava, jantava Interessante Eu acho que não faz Nunca tive problema com isso não Ah, que legal Cara, e Boston agora? Você está aqui há 3 anos Aí eu apliquei, né? No último ano de ensino médio E passei para 5 faculdades americanas Harvard, MIT, Yale, Amherst e Dartmouth E aí eu vim Eu escolhi Harvard Principalmente que eu queria abrir mais as razões Porque eu vou escolher MIT Eu ia continuar fazendo muito da mesma coisa Que eu já tinha feito, mas eu gosto Que é engenharia e computação Mas em Harvard eu poderia fazer isso também A Harvard tem um pouco mais fortificado nesse sentido? A Harvard tradicionalmente é muito mais forte em outras áreas A MIT é um pouco mais focado Entendeu? E em Harvard é muito legal Porque não tem nenhuma matéria que é necessário de fazer Você pode escolher todas as suas matérias Então... Você está dizendo do college? Do college, exatamente O MIT não é assim? O MIT tem algumas matérias que são requerimentos Você precisa fazer... Todo mundo precisa fazer química, biologia, cálculo, por exemplo Entendi As coisas assim Entendi E aqui em Harvard, como eu falei, eu adoro Estou fazendo uma aula da história da China agora Que é uma das minhas preferidas E eu faço computação É... E língua? Você tentou aprender alguma coisa? Eu fiz francês Eu falo alemão também Porque eu morei na Alemanha Você morou com você? Eu morei um ano na Alemanha Um ano na Alemanha Um ano na Alemanha Mas aqui em Harvard eu fiz francês E foi bem legal Mas aí esse negócio que eu comecei o mestrado recentemente de computação Porque como eu tinha feito aquelas matérias de cálculo, de vídeos que eu comecei no médio Eu pulei o primeiro ano aqui Aí... No meu último ano eu estou fazendo mestrado Você pulou o primeiro ano? Eu pulei o primeiro ano de faculdade Inteiro? É, basicamente Porque era o que você usaria... Exatamente É, é um programa chamado Advanced Standing aqui de Harvard Que aí no quarto ano eu termino a graduação, mas também já faço o mestrado E eu... Você faz junto no quarto ano, no término da graduação Exatamente Quais foram os cursos que você fez no Brasil? Junto com a faculdade lá que era... Junto com a faculdade eu fiz cálculo 2 Física 1 Física 3 E foram esses que eu fiz junto da faculdade Que foram suficientes para você ligar no primeiro ano? É, só esses não Porque eu fiz prova de cálculo de física E esses não são suficientes para essas provas Porque eu fiz umas provas chamadas de advanced placement Enquisi É... Que eu viajei para São Paulo para fazer Mas além disso eu fiz de química, de biologia e de computer science Computer science eu já estava fazendo muita coisa para vocês Que... Sim De química e biologia eu estudei sozinho para conseguir fazer essas provas E você tem as provas no Brasil? Como que é? Em São Paulo Eu liguei para uma escola americana Que é a escola americana que dá essas provas E lá no Espírito Santo nunca teve escola americana como S&T, TOEFL Essas provas que eu tenho que fazer Eu sempre tive que viajar para mim e para São Paulo Ai... Foi o caso Daí você conseguiu uma espécie certificada de... Exatamente É, mais ou menos certificada que você completou um curso de um ano de nível de faculdade De uma dessas maiores O que que você está achando daqui desse texto? Pô, eu amo e é muito legal Eu adoro o Boston, eu adoro o Harvard demais e... Você falou do seu mestrado, o que que era o seu mestrado? O mestrado aqui, eu já comecei, já fiz três matérias, são oito matérias no total Ele é um pouco diferente que tipo, eu vou fazer uma tese provavelmente em inteligência artificial Mas o mestrado ele nem requer que você faça uma tese Ele requer que você faça oito matérias de pós-graduação de computação E em cada uma dessas matérias a gente tem que publicar, fazer um artigo publicável Basicamente Entendi Então eu já fiz de segurança, já fiz de inteligência artificial Você faz mais alguma coisa extra aqui? É tanta coisa, né? Você está fazendo um mestrado, você está fazendo a sua graduação Você é aqui do museu também, né? Sim, faço bastante coisa extra Logo que eu entrei, o professor de Harvard, o David Maylands, do CSFIT original Ele me perguntou se eu queria entrar para o time dele Para ser teaching fellow, que é tipo um monitor do curso aqui E era a primeira vez que um calor chegando na faculdade tinha que se chamar para fazer isso E eu fiquei muito feliz, entrei no time E foi bem difícil, porque eu fiz um curso nesse primeiro ano chamado Math 55 Que é um curso muito difícil, tem até uma página no Wikipedia É o curso mais difícil que a gente encontra online Não, mas esse curso não dá para encontrar online, infelizmente Mas tipo, só umas 10, 15 pessoas fazem esse curso por ano aqui em Harvard É bem difícil de matemática Ele cobre quase 4 anos de matemática em um ano, que é bem puxado Então para mim esse meu primeiro ano foi muito puxado Eu estava fazendo esse trabalho com o CSFIT de teaching fellow Eu estava fazendo esse curso de matemática E aí, no fim do meu primeiro semestre O professor David Maylands me chamou para ser head teaching fellow Eu quase caí da cadeira aqui O trabalho de... O CSFIT tem umas 100, 150 pessoas trabalhando É um curso que tem em Harvard, tem em Yale, tem na internet É um curso online Tem para MBAs, tem na Extension School, tem em vários lugares Entendeu? Então é como se fosse uma umbrella organization que rege todas essas coisas E tem 150 pessoas trabalhando o ano inteiro nesse negócio Tem uns 20 full time, o CSFIT tem um escritório de um andar inteiro Então é uma organização que organiza tudo isso E aí ele me chamou basicamente para ser o cara que ia recrutar e administrar todas essas pessoas Então eu fiquei muito animado Isso foi no final do meu primeiro semestre aqui em Harvard Aí eu comecei a partir do segundo semestre E eu fui head TF por um ano e meio Por um ano e meio No CSFIT E como que foi esse processo que eu fui? Foi muito legal Foi muito trabalho Muita responsabilidade Eu aprendi muito E o mais legal é que junta a parte de pessoas que eu gosto muito com a parte de computação Curso de computação Eu tinha que programar um pouco, mas era 70% do trabalho Era gestão e pessoas Que eu gosto muito assim Cara Futuro, e aí? Você está quase formando Então Aí terminando essa historinha Ano passado eu trabalhei no Google Lá no Vale do Silício No Summer Porque no Summer aqui a gente tem 3, 4 meses de Summer Então é normal todo mundo trabalhar em um lugar Sim E eu trabalhei em Cloud Como engenheiro de software lá na Calivon Foi bem legal E nessa época eu decidi que eu queria parar de trabalhar com CSFIT Porque eu já tinha trabalhado com isso muito tempo no Brasil E eu queria um próximo passo E o próximo passo é como eu sendo Um startup que eu comecei com um amigo meu Chamada PageDraw Ainda não está online A gente está trabalhando na ferramenta de construção de site E a gente vai trabalhar nisso agora nesse verão Né? O que vocês vão fazer? A gente vai lá para o Vale do Silício e a gente já tem um protótipo funcionando E basicamente a ideia é desenhar e clicar no botão e conseguir um site pronto Uau, isso é interessante né? Muito legal Bom, é isso Daqui a pouco você tem que dar um tour por aí Já está dando sua hora Qual a mensagem para a galera que estuda no Brasil? Cara, a mensagem que eu tenho é aquela que eu já falei Tipo, eu acho que o maior diferencial que uma pessoa pode fazer para si mesmo É chegar e fazer alguma coisa Confiar que você pode, que você não precisa ser um gênio Tipo, alguma coisa assim para fazer mais do que o feijão com arroz que as outras pessoas estão fazendo Eu acho que dá trabalho, o trabalho dá Mas desde que você acha uma coisa que você gosta, o trabalho fica legal Sim, cara, as pessoas focam muito em quem vem para Harvard e MIT e são gênios Não, eu acho que não tem nada a ver isso Eu acho que, tipo, tem muita gente inteligente aqui Mas eu acho que até inteligência é uma coisa que se você tiver paixão por o que você está fazendo Você vai desenvolver Entendeu? É isso aí então Obrigado pela entrevista Galera, eu espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa nos comentários Vou deixar os links embaixo do vídeo Até mais Falou